Paulo, da família Landin, abrindo mais um vídeo pra vocês. Sem óculos, eu tô indo arrumar meu óculos, vocês vão acompanhar eu arrumar meu óculos, tá quebrado a perninha. Tô indo ao Walmart ali arrumar ele. Vim dar uma olhadinha no Bruto aqui, tá chovendo, ó, como vocês tão vendo tá chovendo. E o Bruto tá arrumadinho, não sujou da chuva que eu peguei na rodovia. E acompanha meu dia aí, dia de folga, tô indo com a minha filha, Poliana, no mercado. Olha aí o Bruto, galera, tá bonito, hein? Tá bonito o Bruto, ó. Limpinho. Não sujou nada, cara, não sujou nada, ó. Eu mandei eles passarem uns produtos no pneu, que não é o pretinho, mas que tira todo o encardido, fica a borracha, fica pretinha. Tá vendo? Eu paguei, acho que foi nove dólares a mais pra ele passar esse produto no caminhão e na carreta. Aí por dentro. Depois eu vou vir dar uma faxina dentro, ó. Mas tá organizadinho, tá vendo? Não tá sujo não. Tem um copo de café ali, uns coisas. A Banderona aí, Banderona do Brasil. Muito orgulho do nosso país, beleza? Então eu vou no mercado ali, acompanha comigo aí. Aqui dentro do fio de ar tem luzinha, cara, ó. Aqui tá meu carro, ó. Então, galera, pra quem tá entrando novo no canal aí, meu nome é Paulo Landim, né? Que vocês já viram aí. Comprei esse carro novo. Aqui tá minha filha buzinando aqui, ó. Então eu tô indo pro mercado. Fala, Poliana, beleza? Vamos pro mercado? Bora! Então, deixa eu entrar aqui, nós vamos prozear mais. Galera, pra quem é novo aí no canal e tá entrando agora, pra quem não sabe da nossa vida, né, Poli? Sim. É, nós moramos aqui há muito tempo atrás, de 96 a 2004. O pai e a mãe. Eu e a minha esposa. E essa linda, maravilhosa filha nasceu aqui. Ela nasceu nos Estados Unidos, lá em New Jersey, onde eu sempre vou, que eu falo que eu amo aquele lugar que é ruim, mas é bom. E o meu irmão mais velho também. Nasceu dois filhos meus aqui, o Júnior de 22, 23. 23 e eu de 20. Então, aí a gente teve uma pequenininha que nasceu em Palotino, no Paraná. Sim, depois a gente voltou pro Brasil todo mundo. Em 2004 e ela nasceu lá. Isso, aí a Fábio nasceu lá. E, então agora nós estamos no mercado. O que mais que eu ia falar pra vocês? Vocês ficam só perguntando direto, cara. A gente mora em Orlando, na Florida. A gente mora em Orlando, aqui é Florida, Orlando. Só que a gente ama todo, o lugar é bonito aqui, né, Poli? É, a gente ama qualquer lugar aqui. É, então, mas aqui é o lugar que todo mundo sonha em morar, é aqui na Florida. Aqui é bonito, aqui é o verão, ó. Estamos de short, eu estou de chinelo e dedo aí, né, Poli? Sim, tá calor. Tá calor lá na... Tá nevando lá na Florida. Tá nevando lá. Aqui tá calor de entrar na piscina. Então a temperatura aqui é muito agradável, tá? Só que aqui as pessoas falam que ganham um pouquinho menos, mas se correr atrás e batalhar, né, Poli? Qualquer lugar a pessoa se dá bem. O negócio tem que ter garra, correr atrás. Tem. Então vamos no mercado, vocês vão acompanhar aqui nós aí, o mercadinho nosso lá. Olha o Walmart aqui, galera. Olha que legal aqui para os caras recolher os carrinhos, tá vendo? Tem um senhorzinho que fica recolhendo. Ninguém deixa os carrinhos no meio dos carros, não, ó. Tem esses estacionamentos de carrinho de mercado. Todo mundo guarda ali. Olha lá. Ele só conduz, ele não puxa não, ele não faz força. Ele tem um controle remoto na mão. E aqui é motorizada a bateria. Olha aí que legal. O cara não faz força, não. Ele lá, ele só direciona o carrinho. Tá vendo? Os carrinhos não ficam jogados aí por aí. Olha aqui, ó. Então estacionamento dos carrinhos. Né, Poli? É Poli de máscara. Poli de máscara, já disse. Tá armado. Ninguém põe, ninguém deixa espalhado. Ninguém. Isso. Todo mundo põe no lugar. Porque tem um em cada canto. Uma aqui, uma ali, outra ali. Todo lugar tem. O Walmart aqui, no Brasil tinha um Walmart perto de onde a gente morava em Campo Grande do Sul. Era tudo caro lá, né, Poli? E aqui não. Aqui é diferente. Aqui as coisas é baratinha no Walmart. Mas a gente nunca ia no Walmart. Não, lá era absurdo. E, ó, dia dos namorados e amanhã, a galera levando flor. Todo mundo levando flor aí pra seus companheiros. Muito hispano, ó. Falando espanhol. Dá flor pra mãe, hein? Vou, tô pensando aqui já fazer uma gradinha pra veinha lá. Ó, tamo no mercado aqui com a minha filha e vamos ver se eu consigo arrumar meu óculos agora. Tem uma ótica aqui dentro. Cadê, Poli? Tá ali na frente. Ah, será? Já tem que ter. Nossa, se não tiver isso, eu tô no rosto. A gente vem num Walmart mais perto de casa. Não vai ter, Poli. Vamos ver. A gente tá lá pra dentro, ó. Vamos ver. Olha que legal o Walmart aqui, galera. Tá cheio, ó. Tem muita senhorinha trabalhando, ó. Muita senhorinha de idade trabalhando no mercado. Aqui, tem. Aham! Olha aqui, galera. Vamos ver se vocês vão dar jeito. Eu comprei ele aqui no Walmart, ó. Paguei 350 dólares nesse box, que é multifocal que ele escurei. Fala, Poli. Essa parte laranja aqui, ó, toda, é um up-up. Você faz o up-up no telefone, em duas, três horas na agenda e vem aqui e pega dentro dessas caixas. Entendeu, galera? Vocês compram pela internet, as pessoas que trabalham no mercado fazem a compra, você coloca ali, você só vem, pega e leva. Simplificando. É muito bom. Vamos ver se vocês vão dar jeito meu... Ih, tá fechado? Pulei. Ah, não. Abre nove. Abre nove. Que hora que é agora? Já passou das off-up. Ah, não tem gente ali, ó. É, por causa do negócio aí, tem que ir um em um lá. O senhorzinho foi muito educado comigo, muito educado. E ele falou que ele tá trabalhando sozinho de part-time aqui, de fazer só bico, pra em vez segunda, que o off-up está na garantia. Provavelmente eles vão me dar um off-up novo, na garantia, né, Poli? Sim. Acho que eles podem até usar a mesma lente e trocar armação, né? Isso. Se tiver igual. Tá 99% que eu vou ganhar o off-up de graça. E vamos fazer as compras agora. Então acompanha com nós aí. Qual o preço do micro-ondas? 75 dólares. Pra nós, pra nós, é muito barato. Forninho. Esse forninho tá carinho. Só que é bom também, ó. 200 dólares. Esse grill? Hum, esse é bom. 19 dólares, pô. Tá barato demais, velho. Olha, pra você fazer teu café da manhã, ó. Dá pra fazer até fritabista, essas coisas aqui. Barato, hein. Tem muita coisa barata aqui, galera. Vamos ver. Ah, já vou aí, Poli. Ó, a cafeteira. Olha a cafeteira, Poli. 10 dólares. Eu paguei 15 na minha. É igualzinha a minha, de caminhão, ó. É igual a minha. É igual a minha. Olha aqui, de fazer o ar, Poli. Uh, 10 dólares. Olha que legal. Você põe ali, a massinha já sai feito. Muito barata as coisas aqui. Ah, airfly, Poli. Porque o povo fica louco no airfly, Poli. Cadê? Pera aí. Pra arrozera também. É, de fazer arroz, de fazer carne de panela. Olha aí. 80 dólares, 60, pequena. Acho que a airfryer não é aqui. Essa aqui é pressão e a airfryer, mas essa é mais cara. Não sei. Ah, essa aí deve ser lançamento, né? É. Vamos ver no próximo. Vamos ver. Olha, tudo os tecidos de casa. Ah, isso aqui é bom. Olha isso. Olha, 10 dólares, galera. É aquele copo que você faz assim. Fazer teu shake? É, aí você fecha aqui. Assim, aí você coloca. Um mini litificador. Um mini litificador pra você fazer teu shake e tua vitamina. 9 dólares. 9 dólares, galera. Eu queria ver a airfly e não tô vendo ela, mas... Pô, fica doido com a airfly. Litificador, ó. Tudo 60, 30. Olha a primeira mais famosa do mundo. Todo mundo ama essa... Olha a carinha, hein, Poli? E essa aqui é a pequena. Tem a grande que tem até de 400 dólares. Caraca, mas também chegou e parou, né? Chegou. A melhor, litificador. Vocês querem ver o preço? Começa de 14, vai pra 17, pra 20. Vou ver se eu acho a airfly e eu falo pra vocês. Achamos a airfly, galera. Que todo mundo fica doido. Aqui ninguém vive sem essa airfly. Ninguém vive. Isso aqui é uma... Ó, essa pequenininha, 50. Essa que eu tenho do caminhão, Poli. Igualzinha a essa. A gente tem, né? É. Aí a gente tem uma que não tem aqui também, mas é grandona. Essa Ninja é a melhor marca que tem de coisa de cozinha. Por 80 dólares. Não é caro. Não, não é caro. Aqui é outra grandona por 80 dólares. Isso aqui assa até frango. Tem umas da Ninja que assa até frango inteiro. Você assa. Maravilha, maravilha. Olha o tamanho dessa. Aí tudo média e grande. As grandonas, 100 dólares, ó. Não abre. Ela não abre pra galera não ficar mexendo. Olha essa daqui. De duas gavetas. Você tem duas coisas diferentes. É, você pode fazer um lado frango e outro lado batata frita. Tá na promoção. De 149 por 129. 129. Então, galera, tem muita coisa barata aqui pra nós. Ó, o micro-ondas do meu caminhão é esse aqui, Poli. É esse. Justamente esse daqui, ó. 50 dólares, ó. Bonitinho. Tem do menor, do maior. 50, 60, 60, 70, 100. Tem pra todos os gostos. Todos os gostos e todos os bolsos, né, Poli? Olha, isso aí tá bonito. 100 dólares. Olha o jogo de faca. Olha o jogo de faca. Olha essa colorida, Poli. A mãe compra uma dessa aqui. Acho que ela ganhou. Ah, é. A mãe também arrumou um desse, né? Porque é maior. Nossa, que lindo. Não dá pra tirar pra povo sair spaqueando os outros. É, é verdade. Fica travado. Não, pra não perder, né, Poli. Senão perde o conjunto. Olha essa daqui, florida, cara. Olha essa aqui. 7 dólares. Que lindinha. Com as cabinhas coloridas. Ó, tem tesoura, tem tudo. Olha, 7 dólares. Barato, hein? Mas vamos fazer as compras, então, Poli? Vamos. A tiazinha vai levar um negócio aí, Poli. Olha o que que ela tá pegando. Ela é molador de faca, ó. A tiazinha vai pegar a molador de faca. Esse aqui é incrível aqui no Walmart. 4,50. 4,50. Esse frangão aqui, galera. 4,50, ó. Muito, muito barato. Aí tem um outro, que eu acho que é outro tempero, que é 7,90. Não, esse aqui é 4, e esse family aqui é maior, é 7. Aí, tá vendo? O pequeno é 4, e esse outro é 7 e pouco. O pequeno, que não é pequeno também, né? Não, muito bom aqui o preço. Só pra vocês verem certinho, ó. O pequeno e o grande. Delícia. Sempre que a gente vem aqui, a gente pega. Isso aqui é uma delicinha também. Frango frito. Frango frito. Isso aqui é sanduíche. Isso aqui é hot dogs. Até um negócio aqui, ó. Essa bandeja é uma delícia também, de frango frito, ó. É pedaço do frango crocante, que tem a casquinha. Tem casquinha. Olha o que tem coxa aqui, ó. É, é casquinha, galera. Muito bom. É delícia. Então tem coisa barata aí, galera, tá? A gente não pode fazer a conversão, porque nós moramos aqui e nós ganhamos em dólar e gastamos em dólar. A flores, porque amanhã é dia dos namorados, ó. A flores, tudo por 10 dólares o... O paquete. Um buquezinho, ó. Um buquezinho. Olha o... E colorida, colorida, ó. Que boca. Olha que lindo. E é verdadeira, não é de papel, não. É de 9 dólares. 9 dólares, barato. Ó, galera, como é que as coisas é modernas. Estão limpando o chão, olha aí pra vocês verem. Uma máquina que vai passando e ele joga um produto, limpa e aspira. Olha aí. E tem lugar que tem a máquina sem o ser humano segurar. Tem lugar que vai a máquina sozinha. Aqui tem um bufezinho também, ó. Pra quem quiser comer, não quer fazer comida em casa, você pode escolher, ó. Tem macarrão mac and cheese, tem purê de batata, bolinho de carne, bolinho de peixe, milho. Esse aqui é meio adocicado. Esse aqui é apimentado. Pra caramba. Esse é muito apimentado. Esse aqui tem um temperinho que é gostoso. Eu gosto desse aqui, pô. É um temperinho verde. Eu já comi, ele é bom. Não é ruim, não. Esse aqui é o regular sem pimenta. E lá tá o franguinho rodando, ó. Sai na hora ali, ó. Ó, gente. Isso aqui, quando você vai chamar os seus amigos pra ir em casa e você faz tábua de frio, essa aqui a tábua já é pronta. Já vem com queijinho, bolachinha, salame, peperoni e tudo. Pra tomar uma cervejinha com os amigos, aperitivo, né, pô. Jogando um barainho. Exato. Só você abrir e jogar aqui dentro da tábua mesmo, isso aqui, fica pronto. Fica beliscando, galera. E o preço? O preço? 11,90, 12, 15. Tem de vários sabores. Olha esse aqui é mais chique, ó. Aí. Tá vendo? Então tem... As coisas são muito fáceis aqui, né? Muito modernas. Galera, eu sei que no Brasil é difícil a gente comprar peixe, essas coisas, frutos do mar, que é caro. Aqui é acessível pra qualquer pessoa comprar. Não convertendo. Na moeda, olha aqui. 5,53, um pacote, meio quilo de camarão, mas não é camarãozinho puro gelo, não. Camarão, camarão bom. Aqui o pacote grande. Pacote grande, 10 dólares. 10 dólares. Cadê o peso dele, cara? Ó, 700 gramas, 680 gramas, 10 dólares, cara. Então, aqui é muito acessível essas coisas. O povo pode comer coisa que a gente não podia comer aí, entendeu? Olha aí. Então, só pra vocês verem que os frutos do mar são bem acessíveis aqui, tá? Desse lado aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. 5 dólares. Olha essa bandeja de camarão por 9 dólares, cara. Olha aqui. Vem amigo, já vem com o tempero aqui no meio. Aqui tem um tempero. Quando vai amigo na sua casa, você abre e fica beliscando com a cervejinha. O carrinho tá enchendo o carrinho, ó. É pão, legumes. Esse aqui não é melancia, é melão, melancia. Essa pizza aqui, a Poli falou que não é... Como é que é a pizza, Poli? Não é de massa de... Não é de farinha, massa de couve-flor. Olha, massa de couve-flor, galera. Não faz muito mal pra saúde. Essas três aqui, ó. Couve-flor e queijo. Tá vendo? Tá vendo, galera? Tá aí, pão, legumes, arroz de couve-flor. Isso aqui é arroz de couve-flor, ó. Beleza? Brocolis, legumes. Então vamos lá. Depois eu vou mostrar quanto deu a conta. A hora da paulada depois. O tamanho do balde de sorvete, galera, por 6 dólares. Olha aqui. Tem lugar que é mais barato ainda, ó. Olha aqui. Barato, hein? Ó. E não é ruim sorvete, não. Ó o do Mickey. Tá vendo sorvete do Mickey? Olha o valor dele. Tá sem o preço ali, cara. Tá sem o preço. Mas é baratinho também. Aí passando a compra nossa, galera. Pão. Pão, pão, legumes, morango, carne, 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 legumes. Já tem um monte de coisa aqui. A água. Olha que legal aqui. Ela vai colocando ali e vai rodando. Fica olhando. Você vê? Ela coloca as coisas e roda. Só porque eu falei que tá demorando. Ó. Ela vai encher no próximo. Ó. Tá vendo? Vai rodando. Muito prático. Porque daí a pessoa pega do lado de cá e já só coloca no carrinho. Olha o valor. Ela tá em 89 dólares, galera. Até porque a carne é cara, né? Olha, galera. O carrinho lotou. Lotou o carrinho. Lotado. Olha a conta. Quanto deu. Vai passar só a última melancia ali. Olha aí o total da conta, galera. 190 dólares. Um carrinho topido, topido. Agora. Pagar, né, galera. Tem que pagar agora, né? Vai, galera. Vou devolver o carrinho no lugar. E a compra tá aí dentro do carro. E vamos pra casa agora. O marco tá cheinho. Hoje é final de... Segunda-feira é feriado. E a galera tá tudo no mercado aqui. Vamos pra casa agora. Aí, galera. Chegamos em casa. Hora de tirar as compras. Olha o condomínio que a gente mora aqui, cara. Que coisa mais linda do mundo o condomínio aqui. Por isso que eu digo pra vocês. A Florida é maravilhosa. É linda. Todas as casas na piscina tem telinha pra não entrar inseto. Eu tô gravando aqui, ó. Quer aparecer no meu blog, aparece. Minha esposa linda, maravilhosa. Tá tudo aí pra nós. Vamos tomar o óculos? Não, vai arrumar a segunda. Tá na garantia. Eu vou ganhar um óculos novo. Nossa, sério? Tem comidinha aí pra nós? Eu já tô com fome do almocinho seu. Mas, amor. Vocês foram comprar carne. Como que vai dar? Vamos tomar um cafezinho, então. Vamos tomar um lanchinho. Aqui nos Estados Unidos, fala aí a hora que é o almoço. Ó, gente. Normalmente, no dia a dia mesmo. Tu fala que o horário dele é diferente do que é no caminhão. No dia a dia meu, eu tô com o café 10, 11 horas da manhã. Eu acordo cedo, mas eu fico mexendo nas coisas. Deu almoço 4 da tarde e de 8, 6, 7 da noite. Então, galera. Aqui o almoço é 3 e meia, 4 horas da tarde. É normal. Todo mundo é normal, assim. Só que o café da manhã é reforçado. O café da manhã é ovo, bacon, linguiça. Né, amor? Nós vamos tomar. Eu vou gravar um vídeo a partir de agora. Você vai acabar esse vídeo agora? É daqui a pouco. Quer gravar um pouquinho, gente? Líder? Vamos lá. Gente, tá com saudade. Vamos levar as compras? Vamos. Ô, gente. Vocês vão seguir nós lá no Facebook. Já falou pra eles? Não, ainda não. Então, fala aí. Fábio, fala do nosso Face. Cadê a Fábio? Entra aqui no meio. Gente, segue o Facebook dele. Paulo e Ana Landin, gente. Vamos lá no Facebook. A gente posta vídeo. Meus e deles lá. Não. Dele e meu, junto. No mesmo site. Vídeo de área lá pra vocês. Paulo e Ana Landin. Tem nós na capa, assim. Um caminhão e nós na capa. Vamos descarregar o carro. Vamos descarregar o carro. Tem muita compra aqui, galera. Nossa, eu compro melancia, gente. Eu amo melancia. Melancia, melão, muita coisa. Aí, galera. Chegamos em casa. Estamos aqui na sala, na cozinha aqui. As mulheres estão aguardando as compras. Eu vou mostrar pra vocês as nossas compras aí. Oi. Dá tchau aí, galera. Olá, gente. A casa aqui é enorme, galera. Vou mostrar a compra aí. Não estou encerrando ainda, não. Vou mostrar a compra pra vocês ali. O que é uma maravilha aí, mulher? A pizza peach. Ah, já mostrei no mercado. Essa pizza aqui é muito top. Já falamos dela no mercado lá. Já, gostei tudo. Meu marido é ótimo, gente. Ele vai pro mercado. Ele traz o que todo mundo gosta. Trouxe a gelatina que a Fábio gosta. Essa gelatina aqui, ó, galera, ó. Essa gelatina, gente, também. Saudável e baratinha e saudável. Ela só tem cinco calorias cada uma, ó. Não tinha daquela outra marca, mas já não. Ah, tá bom, tá bom. A Fábio já está ajudando a guardar, ó, galera. Aqui em casa todo mundo ajuda, ó. Isso. Esse produto é lindo. Muito bem, Fabiana. Deixa eu mostrar a piscina pra vocês. Pra quem nunca viu a nossa casa aqui ainda, eu vou mostrar. Não é nossa, tá, galera? Só vou mostrar pra vocês. Essa piscina é térmica, tá? A água fica morninha. Pode estar frio. Aqui o inverno aqui é fraco, né? Não fica muito frio aqui, tá bom? Então, galera, é isso aí, ó. Todo mundo guardando as compras aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e a Poli foi no mercado. A gente gosta de mercado. A Ana não gosta muito de mercado. Eu que sei o pai. E a Poli gosta. Então a gente foi. E a Fábio trabalhando ali, ó. Fábio trabalhadeira. E vamos encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha. Aqui é o meu dia de folga. É assim, ó. Tudo na boa, né, Ana? Sim. Eu gosto de ir no mercado, gente. Mas quando o Paulo tá aqui, ele gosta de ir. Então eu falo mais. Mas assim, eu prefiro não ir. Eu prefiro arrumar aqui quando chega. Beleza? Então, galera, fica com Deus. É nóis. Vim todos os dias pra vocês. Se inscreva no canal. Família, tudo youtuber aqui, ó. Dois milhões de seguidores. Fala, Fábio. Quantos seguidores você tem? Um milhão e oitocentos. Poli? Muito recente. Ana? Quase 600 mil, gente. Me sigam. Eu posto blog no mercado, fazendo compra, limpando casa. Vou deixar marcado cada um do canal delas aqui. Eu sou o mais fraquinho aqui, galera. É nada. E tem 220 mil seguidores em cinco meses. Cinco meses. Não é fraquinho, gente. Então, galera, fica com Deus aí. Olha aí, minhas filhas, que coisa linda. Minha esposa linda também. As três. Fala dancinha. Fala dancinha aí. Ó. Gente, a Fábio tem 13 anos e tá da minha altura. Olha isso. Só quase da minha altura. Então, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.